O ministro-presidente herself. O ministro-presidente faz o uso do país, no dia 26 de dezembro, e o ministro-presidente está desesperado, há três pessoas fanaticadas com ele, e a gente não devemos depositar a confiança de hoje para a vida melhor. E isso é traduzido em risco, o BBO tem o 7%, introduzi o BBO na fronteira, e quatro ministros, bom investigação, quantidade de de diretor, e agora eu vou publicar a carta do Sr. Eyman, ex-diretor de Utilities, que também devem desconseir o deal de Eagle LNG, algo que ainda o Parlamento não há, e o nome da UAC é corrupção estrutural, que não há a cabeça do diretor na web, o pessoal do primeiro ministro de diretor interino, a parede do ministro-presidente em seu bureau, em sua consejera, em diretor de Utilities, então assim devem estruturar chegar com o pinche na turca-minda, e aceitar a riba na corrupção estrutural, que é exatamente o que nós temos que mudar a governança aqui. E não está bem fácil, a papia é bonita, não está bem cambiando, realmente nós temos que ser políticos com o coragem de papia é verdade, e enfrentar isso com a papia é verdade. Não está aceitável para um político, razo e desci, com aruba e fundo no público, como se fosse não o dono do país, para beneficiar no partido, no simpatizante, senão por. Tem muita necessidade no nosso país, e muita espera, e muita confiança que o dia 6 de dezembro nós vamos escorrer um rumbo novo. Senhor Mansur, para o qual também está o tema de Igal LNG, como é isso aqui? Como é isso aqui? Você tem uma notícia com a caixa, e tem muita sorpresa. Sim, é isso aqui é algo como uma ponta, mas eu escuto de carta aqui, eu não estou atingindo em minha posição, mas eu não estou atingindo em minha posição, mas eu estou atingindo em minha posição, mas eu estou atingindo em nosso presidente, eu estou atingindo em negativo de diretor de Utilities para Igal LNG, ela contesta a mim, ela vira em direcção de Glam, mas eu estou atingindo em carta, então eu estou atingindo em muito sério. E claro que você sabe, é um ministro de energia, mas eu estou atingindo em minha posição, o tempo é de acordo com o curso, um dia é totalidade de acordo, é de acordo com o curso de investigação, e eu quero mais ministro e ex-ministro de MEP, que vai ser agora.